Pra quem não tá ligado, a Realme está oficialmente aqui no Brasil e não tá pra brincadeira, porque temos em mãos aqui o Realme 9, um aparelho de entrada com configurações bem interessantes, que surpreenderam demais, além da beleza dele, viu? Bora conferir mais sobre o aparelho? E aí, entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo pra vocês mais um vídeo, e caso você não saiba, a Realme é uma marca muito forte lá fora, e já tem um tempo que ela está à venda oficialmente aqui no Brasil, o que é muito bom. E tem trazido os aparelhos lançamento dela com uma velocidade muito grande aqui pra nós brasileiros. Isso é ainda mais interessante, tanto que o top de linha deles, o Realme GT 2 Pro, é vendido aqui oficialmente. Então isso mostra que a empresa tem valorizado o mercado nacional. E dessa vez nós estamos aqui com o Realme 9, essa versão bonitona que vocês estão vendo aqui. Eu, pelo menos, achei bonitão esse aparelho. E é hoje o dia da gente conhecer um pouco mais sobre o aparelho e saber se é uma boa opção ou não. Então, meu amigo, se você curtiu esse vídeo, já deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal pra você ver mais reviews, comparativos e dicas sobre tecnologia. E também manda pra aquele teu amigo que não tá ligado, que não conhece a marca ainda, pra saber se o aparelho é bom, se não é, porque volta e meia tem alguém perguntando, e essa Realme? É boa? É? É boa mesmo? Como é que é? É isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Então, bora conhecer o Realme 9. Bora começar aqui falando do design desse aparelho. Olha, rapaziada, e nessa cor aqui que nós recebemos, que é o Sunburst Gold. Cara, que cor bonita do caramba, viu? Vamos combinar que a Realme tem feito uns aparelhos muito, mas muito bonitos. Tanto que o Realme GT 2 Pro que nós pegamos na cor verde, cara, cor verde, maionese caseira, né? Foi a primeira coisa que nós lembramos quando pegamos aquele aparelho. É bonito demais e pegamos outros modelos muito lindos. Realme 9 Pro Plus, também uma cor sensacional. Esse daqui, dourado, aqui, tá muito bonito. Mas falando do design propriamente dito, nós temos aqui, do lado, o botão de power. Do outro lado, tem os botões de volume, gaveta pra chip que cabe, dois chips de operador e cartão de memória. Na parte inferior, nós temos saída de som, USB-C pra recarga. Tem aqui também mais um microfone e entrada P2 pra você colocar o seu fone de ouvido ali. Aqui na parte traseira tem o módulo de câmeras, que é um pouquinho mais saltado, mas a capa que vem ali na caixa protege um pouco. E o acabamento é em plástico, mas que tem essa cor, velho. Eu não canso de falar, essa cor eu achei muito bonita. Me diz aí o que que você achou. Achou bonito? Achou feio? Comenta aí. E o sensor biométrico dele, rapaziada, fica aqui na tela. Que se você for reparar, isso é um recurso de smartphones mais tops, bem mais tops do que dessa linha de aparelhos aqui. Se você for comparar com a Xiaomi mesmo, os sensores desses smartphones mais de entrada são no botão de power, ali na lateral. O sensor na tela é um recurso bem da hora. E aqui se mostrou muito preciso e muito rápido. E a tela dele é do jeito que nós gostamos, viu? Porque a tela AMOLED, que já entrega o melhor de tecnologias em tela atualmente, além de ser uma tela muito acertada em relação às cores, em relação ao brilho, é uma tela sensacional pra você consumir conteúdo, pra você jogar. Gente, vocês sabem o que que nós achamos aqui sobre tela AMOLED? É simplesmente a melhor do mercado, sério mesmo. E conta ainda com taxa de atualização de 90 Hz, que vai dar uma fluidez ainda maior na hora da sua jogatina. E também com Gorilla Glass 5, pra proteger bem o aparelho dos arranhões de pequenas quedas. E ele vem aqui com película de plástico aplicada e vem uma capinha pra proteger o aparelho. Então, tudo aí pra ajudar você no seu dia a dia, né? E na parte de processamento, temos aqui o Snapdragon 680, aliados a 8 GB de memória RAM e 128 GB de espaço interno. O processador, rapaziada, ele dá conta do recado pra tudo que você quiser fazer. Se você quer abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, você vai conseguir. Até porque nós temos um conjunto muito bom aqui, com bastante memória RAM. E se você quiser jogar, também consegue jogar tranquilamente nesse aparelho. O que que precisa aqui quando você vai jogar? Precisa entender que, se você quer jogar, não vai conseguir uma qualidade muito alta. Jogamos aqui Call of Duty Mobile com qualidade média e a taxa de FPS no alto. E assim, cara, foi fluido, foi rodando legal, sem engasgos, sem travamentos. O que conta bastante. O que é muito importante. Se você vai jogar, você precisa ter um negócio fluido. É um processador mais de entrada, como já citei aqui outras vezes, mas que dá conta do recado. Mas, bora falar também das câmeras desse smartphone, rapaziada. E aqui na parte traseira, temos três câmeras. A principal é de 108 megapixels, que utiliza um sensor da Samsung. Tem também uma câmera grande angular de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. Bom, falando aqui da câmera principal do aparelho, nós conseguimos bons resultados com uma boa iluminação. E vocês já estão vendo os testes aí na tela. Cara, o que surpreendeu muito nesses casos foi a captação de couro, o nível de detalhes que esse aparelho conseguiu entregar. E quando nós pegamos esse aparelho, é muito difícil para nós não compararmos com o Redmi Note 11, que tem o mesmo processador. E aí, vocês vão lembrar que nós sofremos bastante com o Redmi Note 11 quando nós testamos as câmeras dele, né? Foi um negócio bem complicado. Então, aqui você vê que tem um trabalho bem feito, tem um negócio mais elaborado, o sistema está aproveitando mais do hardware. Tem um sensor de 108 e que é bem aproveitado. As fotos, nós curtimos muito os resultados, tanto em nível de detalhes, quanto em nível de cor. Então, pegou muita informação ali. Foi um negócio bem acertado. Aqui, se você vai tirar fotos à noite, utilize o modo noite do aparelho, porque aí ele capta bastante luz, capta bastante informação. Mas se você deixa a inteligência artificial ligada, com a câmera principal, você já consegue bons resultados, porque ela faz uma exposição maior, ela entende que é noite e também entrega bons resultados. Então, na câmera principal, gostamos dos resultados, tanto de dia quanto à noite. E na hora de gravar vídeos com a câmera traseira, nós conseguimos gravar aqui, no máximo, a 1080p 30fps, mas que tem uma boa estabilização. Dá uma olhada no teste aí. E agora nós estamos testando aqui a câmera traseira dele, a 1080p 30fps. Já me diz aí como que está a estabilização desse carinha, que o Jeff veio fazendo a movimentação. Braba aqui, rapaziada. Estamos bem de frente para a luz aqui, para vocês verem como que ele se comporta. E agora fazendo aquele giro, vamos ficar aqui contra a luz, ver se ele consegue compensar bem. Isso, não mira no soco, aí vai dar certo. E aí, rapaziada, como que está? Ele está captando bem a imagem, o áudio está legal. Esse áudio que vocês estão ouvindo, é captado com as câmeras, com o Realme 9, me diz aí. Está legal essa imagem? O som também está bacana? Comenta aí. Já a câmera frontal desse aparelho, utiliza aqui um sensor de 16 megapixels. E aqui eu também consegui bons resultados, gostei de fazer fotos, com a câmera desse aparelho. E eu até me surpreendi com os resultados que eu tive aqui. Claro, a minha expectativa não era tão alta, talvez por isso eu tenha ficado surpreso, tem esse lance também. Mas, temos boas fotos aqui com essa câmera frontal. E na hora de gravar vídeos com elas, você também consegue gravar, no máximo, a 1080p 30fps. Dá uma olhada no teste aí. Olha lá, rapaziada, filmando aqui com a câmera frontal do Realme 9, a 1080p 30fps. E a favor da luz, para vocês verem como que ele se comporta, aí se ele consegue gravar bem, o sol está bem aqui, bem na fuça, que é para a gente ver como que ele se comporta. E andando com o celular na mão, para a gente ver a estabilização dele. Me diz aí como é que está. Vou esperar passar o carro. E aí, agora vamos fazer o contra-luz aqui. Bom, se eu mirar no sol, fica mais difícil, mas ainda assim parece que o meu rosto ficou bem focado, ficou bem ajustado ali. Aqui, olha o esquema, bem de frente para a luz. Me diz aí como que está. a captação de imagem e também a captação de som dele. Agora que você viu os testes aí, tanto de fotos, de vídeos, eu te convido a comentar aí o que que você achou das fotos feitas com o Realme 9. Acham a opção interessante? Uma das coisas que nós sempre falamos aqui, que precisa casar com todo o conjunto de hardware do aparelho, é o sistema. E nesse caso aqui, nós temos Android 12, com umas modificações feitas pela Realme, que é a Realme UI 3.0. Cara, nós temos um sistema cada vez mais fluido na Realme, com um sistema muito otimizado, com uma série de personalização que você pode fazer, tem muitos e muitos recursos para você mudar o visual, mudar a cara do seu smartphone, aproveitar bem o aparelho, sem contar que o pós-processamento, na hora de fazer fotos também, é parte integrante do sistema, é parte dessa otimização. nós temos um conjunto de sistema aqui muito bom, além de ser o mais atualizado possível, já está no Android 12, também conta com o trabalho da Realme em deixar o sistema bom, deixar o sistema polido. E nós vimos essa evolução desde a Realme UI 1.0, lá no comecinho, até agora, a gente viu que a empresa evoluiu bastante. É o sistema que está cada vez melhor, muito, muito otimizado, viu, rapaziada? E na parte de bateria, ele também não decepciona, rapaziada. O Realme 9 conta aqui com 5.000 mAh de bateria e oferece duração para um dia inteiro, mesmo para pessoas que têm o uso mais intenso. É sério, nos testes que nós fizemos aqui, com tudo no máximo, taxa de atualização no máximo, brilho no máximo, e o aparelho rodando tudo ali, nós conseguimos cerca de 10 horas de uso. Cara, isso aqui é muito bom. Para você que vai ficar o dia inteiro trabalhando ali no smartphone, pode ser uma opção sensacional. Se você reduzir um pouquinho o brilho do aparelho, você vai conseguir dois dias de bateria tranquilamente. É sério. Isso é com base em testes, óbvio, né, para a gente ter uma comparação com outros smartphones, mas é uma duração excelente para a bateria desse aparelho. E na hora de recarregar a conta, com o carregamento rápido de 33 watts, que vai recarregar ali por completo por menos de uma hora, o que é muito bom. E essa parte aqui, eu gosto sempre de separar aqui nos capítulos como extras, porque é para falar de recursos que podem ser muito úteis para você, mas que para outras pessoas podem não ser tão interessantes assim. E o primeiro ponto que eu quero comentar aqui é justamente sobre a entrada para fone de ouvido, que esse smartphone possui. Alguns outros mais tops já tiraram e esse recurso eu acho que ainda é muito legal. Para quem gosta de um fone com fio, você encontra fones excelentes sem gastar uma fortuna e isso pode ser um recurso bem legal. Esse smartphone ainda é 4G, tá, rapaziada? Então se você já mora em uma região aí que tem 5G, já está pensando em pegar um plano 5G, talvez isso faça diferença para você. Como eu disse aí no começo, ele também conta com suporte a cartão de memória. Então você pode sim utilizar dois chips de operadora e o cartão de memória tudo ao mesmo tempo, sem ficar mexendo em bandeja aí. Uma facilidade a mais aqui. Esse aparelho não tem NFC e também não tem som estéreo. Por mais alto que o som dele seja muito forte assim, mas não tem som estéreo e isso daqui eu acho que pode fazer muita diferença. O som estéreo e o NFC. E uma outra coisa que pode fazer muita diferença é que a Realme está vendendo esse aparelho aqui no Brasil pelo valor de R$ 2.999. E eu sei que muita gente vai comentar que o preço está absurdo, que está alto. Sim, eu concordo com vocês que o preço não é a melhor coriza desse aparelho. Ele tem muitos recursos bem interessantes, mas o preço em vista do Brasil está alto. E talvez seja justamente esse o ponto, rapaziada. A Realme está vindo para o Brasil, eu valorizo demais isso. Ela tem trazido todos os smartphones praticamente do portfólio deles e isso é excelente. Só que como eles ainda não fazem a fabricação aqui, o custo de importação de trazer esse aparelho para cá ainda é bem alto e por isso esses aparelhos chegam nesse preço. Não é que eu esteja justificando, eu continuo achando que R$ 3.000 é muita grana por tudo que esse aparelho entrega. Por mais que ele entregue bastante coisa, você vai acabar encontrando opções mais interessantes no mercado do que esse daqui. E é importante a gente lembrar que se você compra aqui no Brasil, nas lojas parceiras da Realme, você tem garantia, o seu produto chega mais rápido do que importar. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também. Mas me diz aí, você compraria o Realme 9? Acha ele uma opção interessante? Me conta aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!